Quer dar um up na sua garagem? Aqui no Somarcas Autoshopping tem aquele carro que você procura, no caso aqui ó, um up meu amigo, sensacional, um up cross 1.0 2017 e 2018, apenas 60 mil quilômetros e esse carro tá abaixo da FIPE apenas 65 e 900, então vem correndo, Somarcas Autoshopping, seu novo carro tá aqui.